Te volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, já quero recomendar que se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Jade Picon apela para a lacração para tentar responder Mel Maia e passa mais vergonha, vocês viram que eu comentei no vídeo anterior, que Mel Maia basicamente disse o que todo mundo está dizendo, que Jade Picon está péssima na atuação de travessia e a Jade Picon simplesmente usou da lacração. Olha o que ela disse respondendo a Mel Maia, postou no Twitter, queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher, olha, sinalizou virtude, vocês nunca vão me ver, tipo, sou melhor que a Mel Maia, não é? E dizendo que publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher, puxou a carteirinha de mulher, veja o nível de apelação da Jade Picon, de homem está liberado desvalorizar o esforço, né Jade Picon, que vergonha a senhora não saber receber uma crítica válida diante da sua péssima atuação e já puxa o cartão de mulher, né? Por que você não assume que só está na novela por causa do BBB, darling? Mel Maia, atriz de verdade, você não aceita. E essa é a realidade. E teve algumas mensagens que detonaram a Jade Picon e muitas pessoas com muitas razões. Basta dar uma lida nessa sequência aqui no Twitter, uma fã da Jade Picon respondeu esse tweet dizendo E é por isso que você vai longe. Gente que planta o bem, colhe o bem. O universo nos devolve aquilo que entregamos a ele e com certeza você vai receber um dobro e muito mais. Aí essa outra pessoa disse assim, meu Deus, que bem essa criatura planta. Ela planta padrão branco, superficialidade, falta de noção da realidade, privilégio de classe e tudo que tem de ruim no mundo. Ela vai longe porque é rica e nunca jamais porque tem talento. Veja que essa pessoa usou de muita militância, mas quem com militância tenta lacrar com militância merece ser lacrada. E a outra pessoa disse, ela tem talento. E a outra respondeu de novo, ela tem mesmo talento em esfregar a hipocrisia dela na cara de quem não pode fazer tudo que ela faz por não ser branca e privilegiada. Olha, mais uma vez a pessoa usando lacração, mas a Jade Picon tentou lacrar e foi muito lacrada nos comentários. Outro comentário dizendo, mas ela é artista diferente da Picon. A pessoa defendendo ali a Mel Maia. E a fã da Jade Picon e também da Luísa Sonza disse, trabalhar como cosplay de Bruna Surfistinha no Rio de Janeiro não é ser artista. Dizendo isso por causa dos vídeos da Mel Maia, não é? Que gosta realmente de ter confiança com seu próprio corpo. E a pessoa aí, fã de quem? De Luísa Sonza, não é? Tentando desmerecer não só a Mel Maia, mas também desrespeitando a ícone Bruna Surfistinha. São dois desrespeitos aí. Outro comentário dizendo assim, respondendo a Jade Picon. Minha filha, se tá ruim tem que falar mesmo. Ninguém vai babar ovo só porque você é famosa. E eu completo, ninguém vai babar ovo só porque você é mulher. E a outra disse, e olha que nem acho ela tão famosa assim. E pra fechar com chave de ouro, um comentário da outra pessoa que tava criticando a Jade Picon. Dizendo assim, caro, sabe que se desvalorizar vai tá automaticamente desvalorizando. Afinal, começou agora e já tá passando mico. Ou seja, a Jade jamais assumiria que ela tá ruim. Aí veio essa fã da Jade Picon dizendo assim, você só pode ter 12 anos de idade. Respondendo ao comentário anterior. Não entendeu nada sobre a vida e não consegue enxergar a importância e significância desse posicionamento da Jade. Gente, feminismo radical, você está de parabéns. Porque você realmente conseguiu alienar e tirar a lógica desta nova geração. Eu não gosto de generalizar o feminismo, por isso eu falo feminismo radical. Admiro outras vertentes, como libertário, liberal e várias outras vertentes do feminismo. Então não generalizo, mas pelo amor de Deus. Olha como essas pessoas perderam a lógica a começar da própria Jade Picon. Que não sabe responder sem puxar e dar uma carteirada de mulher sem usar feminismo. Pra querer esconder a sua péssima atuação na novela travessia. Se eu estava neutro em relação a Jade em travessia, não estou mais. Desejo que flope, porque péssima atuação igual ela tá na novela é o que merece. E Mel Maia, atriz de verdade. Deixe nos comentários a opinião de vocês. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores aqui do canal. Que vão aparecer de recomendado aí no final. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus